Bragantino, Bragantino Em cada decisão, tua garra entusiasta, ninguém pode negar Vermelho, azul e branco, tem as cores do Pará Tua garra entusiasta, ninguém pode negar Vermelho, azul e branco, tem as cores do Pará Bragantino, Bragantino, o adversário vai dançar o retumbar Bragantino, Bragantino, o teu destino é ser sempre campeão Fez espadrão com o moço, tu és o tubarão Despertas nas torcidas, paixão e emoção Tua garra entusiasta, ninguém pode negar Vermelho, azul e branco, tem as cores do Pará Tua garra entusiasta, ninguém pode negar Vermelho, azul e branco, tem as cores do Pará